Boa tarde, pessoal! Agora nós estamos montando o outro lado da grade, o lado que vai para a escada. Nós estamos montando com aquelas folhinhas de... aquelas canaletinhas de porta de aço, sabe? E aqui, ó, nós vamos montar da seguinte forma. Vai pegando aqui, ó, vai encaixando, ó. Primeiro eu tinha feito soldado, né? Para ver a medida se ia dar certo lá. Depois eu cortei novamente, ó. Eu cortei novamente, justamente para ver a medida certinha. Porque não tem outro jeito de fazer, tá vendo? Aqui vai entrar aqui a canaleta dentro dessa outra canaleta. Vai ser assim. Aqui, ó, coloca, ó. Olha como é fácil. E tudo o material, sabe? Esse material aqui, ó, eu comprei no Seu Vézio para fazer esse trabalho com o meu amigo. Ó, vai encaixando, ó. Tem que tomar muito cuidado, porque senão acaba cortando a mão. Beleza? Aí vai encaixando, ó. Encaixa. Olha como é fácil. Vem aqui, ó. Vem encaixando. Aí, por fim, vai essa maior aqui. E a mesma de baixo e a de cima são duas faixas decorativas. Faz o fim mais legardinho. Aí eu coloco. E aí, galera. Ele já deu a sustentação. Aí depois, eu vou pegar e soldar novamente aqui, ó. Essa parte. E vou encaixar essa parte que chega mais perto mesmo. aqui, ó. Essa parte aqui vai entrar aqui dentro também. Beleza? E dessa forma, nós vamos economizando dinheiro e o serviço vai ficando mais fácil. Porque esse material sai bem mais em conta do que o material mesmo. Tá legal? Pessoal, se inscrevam no canal, curte, compartilhe com as suas redes sociais. Muito obrigado, tá, pessoal? Falou!